Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E por que eu te perguntei se você não me falou o endereço naquela hora? Ele esconde o ouro, eu sabia que esse menino era esperto, eu não erro. Sabe o endereço, o nome da mãe. Que menino pra frente, menino animado. Só tem cinco anos, né? Só cinco? Tem cinco anos. E eu vou fazer seis. Que dia que você faz seis anos? Deixa eu ver. Fala, domingo. Domingo. Domingo, é domingo. Agora, você sabe o que sua mãe compra aqui? Não. Então, ela vai te falar, pra você crescer aprendendo, junto com o Economildo. Por que que a Fabiana compra aqui? É mais barato. Bem mais barato, né, Economildo? Isso mesmo. Vale a pena, né, Fabiana? Vale a pena, eu vim da Zona Leste pra cá só pra comprar os produtos. E eu tô curiosa, você vem do que de lá pra cá? De carro, ônibus, metrô? Metrô. Mais fácil. Desce aqui na estação? Isso, dessa na estação saúde, é rapidinho, aqui do lado. Gente, mas é o seguinte, descendo a estação saúde, tem duas lojas à direita da Ultrafarma, e na esquerda tem mais duas lojas da Ultrafarma. Agora, se vocês de casa entrar na loja errada, não vai ter esse desconto. Não é mesmo, Fabiana? Isso é verdade. Tem que ter a foto do seu Sidney na parede, ele que é o homem do desconto. Eu posso mostrar um medicamento aqui que você tá ganhando desconto aqui pro pessoal de casa ver? Que eu falo e eu vou mostrar o desconto, não é, meu gatinho? Ó, você vai crescer aprendendo a ter desconto, ó. Esse medicamento aqui é o famoso leve três, pague dois. Pessoal, você paga dois e vai ganhar um, é bom, não é? Você não quer que sua mãe ganhe desconto? Você quer fazer farra, né? Danadinho. Ó, o famoso leve três, pague dois. O que custava R$ 163,95 por R$ 55,64. Fabiana, é muito desconto. Muito desconto, muito mesmo. Compensa. Aí vale a pena sair da Zona Leste e vir até aqui. Isso, vale mesmo. A senhora, vocês querem passar aqui? Não, eu quero ir pra fila pra comprar. Ah, pode passar. Deixa a nossa cliente passar que a gente tá... Pode passar. Eu tô aqui causando na outra farma. Ninguém pega fila também pra pagar caro, né? Tem uma filinha, mas pra pagar barato. Vale a pena? Vale a pena. Bem tranquila aqui. Vamos mostrar mais um desconto da Fabiana aqui. Esse aqui é o famoso leve três, pague dois. São xarope. Pra quem será que é esse xarope, hein? Tá o Nicolas. Ah, então eu vou contar aqui, Nicolas, ó. De R$ 8,14 por R$ 4,00. Tá vendo o descontão? Sua mãe vai ganhar? É muito. Então eu vou te mostrar. Ó o desconto, ó. Tá na escolinha já? Tá, só que ele tá de férias, né? Só começa em fevereiro. Ai, que delícia. Quando você aprender a fazer as contas, você vai ver o tanto que é bom fazer desconto na vida, ter desconto. É bom ter economia, né? Tá vendo? Até economia. Coisa linda. Fabiana, obrigada, viu? Obrigada. Foi um prazer te conhecer. Dá um beijo em mim. Um beijo na tia. Ai, Godoujo. Que bebê mais lindo. Você assiste lá na Gazeta, de madrugada, na rede de TV. Combinado? Sim. Sim. Fabiana, obrigada, viu? Bem. Obrigada. Ultrafarma, gente, tá no coração da gente, é claro.